Oração à Nossa Senhora da Penha Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das Suas graças e favores, eis-me cheio de esperança, solicitando com humildade a graça de que hoje necessito. Pela qual sou-lhe grato desde este momento. Recordai-vos, ó Senhora da Penha, que nunca se ouviu dizer que algum dos que em vós tem depositado toda a sua esperança tenha deixado de ser atendido, ó boa mãe. Assisti-nos nas agruras da vida, para que façamos delas sementes para um mundo mais fraterno e mais humano. Enxugai o pranto das pessoas que sofrem, e consolai os aflitos em suas necessidades. Tudo isso vos pedimos, por Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.